Nove minutos pra chegar até lá. Mas preciso ir ao banheiro agora. Tá bom, vem cá. Aí, amigo, meu garoto pode usar o banheiro um instantinho? Só clientes. Ah, mas é só um garoto, o que que é? É rapidinho. Não é problema meu. Não é problema seu, é? Tá bom. Vem cá. É, pronto. O garçom já vem. Obrigada. Não consigo. Como não consegue? Você disse que tava apertado, agora faz. Tô com medo. Não pode fazer também? Ah, tá bom. Fazer o quê? Bom? Não é tão difícil, né? A gente fica até mais leve. Ah, sensação boa. Ah, tudo bem. Vamos lá, vamos perder o café. Anda, guardou? Isso. Balançou? Vamos lá. E aí, obrigado, hein? Tudo bem. Volte sempre. Rápido, garotão. A gente só tem cinco minutos. Vamos lá. Agora só quatro minutos. Vambora, vambora. A gente tá quase lá. O moço, por que o senhor tá sentado aí no chão? É onde eu moro, garoto. Precisamos ir. Vambora. Por quê? Se quer saber, eu fiz algumas escolhas ruins depois do ginásio. Vambora, a gente tá atrasado. Por quê? Bom, isso foi na era do disco, mas pra mim era mais... Era do chá de cogumelo. Vambora, a gente vai perder o café. Por quê? Eu nunca pensei nisso, garoto. Eu nunca fui muito popular no ginásio e eu assistia muita fantasia e... Um dia ficou claro. Ô, Tagarela, se terminar a conversa, eu te compro um bolinho de ovo, tá? Que tal um bolinho de salsicha com pãezinho? Tá bom, tá bom, tá bom. E aí, ele dormiu. Vambora, vambora, vambora. Vamos aproveitar. Bolinho de salsicha. Desculpe, senhora. Olha, bom dia. Olá, sejam bem-vindos. O que vão querer? Ah, tá. O que você quer? Cereais. Cereais. Aqui não vende cereais. O que você quer? Lasanha. Lasanha? Você tá brincando comigo? Vamos querer salsicha e bolinho. Desculpe, senhora. A hora do café acabou. Do que você tá falando? Estamos só quatro segundos atrasados. Não, está trinta minutos e quatro segundos. Paramos de servir o café às dez e trinta. Ai, merda! Não, 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 não chora, não. Desculpe, eu não estava xingando você. Eu estava xingando a moça. Bela, pai, hein? O que é? Meu terapeuta agora? Se manda, cara. Quer um McLunch Feliz? A gente compra um McLunch Feliz, tá legal? Tudo bem, tudo bem. Será que alguém pode me trazer um McLunch Feliz pra esse garoto? Calma. E o meu bolinho de salsicha? Ih, rapaz, o café acabou às dez e meia. É sério? É. Pensei que fosse às onze. Também pensei. Essa foi incrível. Quer parar de chorar? O que eu vou ter que fazer? O que eu vou ter que fazer pra você parar de chorar, hein? Você vai conhecer a Vanessa hoje, ele é legal. Quer me ver me machucando, aí você para de chorar? Uhum. Então tá. Gostou? É engraçado, né? Ótimo, chega de choro. Tá tudo bem? Da próxima vez me mata. Uhum. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri